Eu não vou dar chance nenhuma a ela. E por que não? Eu também errei. Eu... Eu era uma moça pobre. Conheci um rapaz. Quando ele foi embora. Descobri que estava esperando um filho. Uma menina. Por desespero. Deixei na casa de uma pessoa rica para poder criar. Passei todos esses anos de longe olhando a minha filhinha crescer. Sabendo que não era feliz. Sabendo que sentia falta do amor de mãe. Amor que eu queria tanto dar à minha filha. Inácia. Eu não sabia. Eu não sabia como vou para trás. Inácia. Inácia. Você é... É a mãe da Darlene. Inácia. Você é minha mãe. De verdade. Eu já te chamo de filha. E já te trato como filha, não é? Não é, pequena? Mas nunca tinha me explicado tudo. Você me deixou aqui na porta da casa. Inácia. Eu bem que desconfiava. Por isso que eu deixei você ficar com a Darlene. Você lembra? No Natal, você me pediu uma mãe. De verdade. Ela chegou. Que bom. Que bom com você, minha mãe. De verdade. Bernardo. Todos nós erramos. Eu errei. A Ana Francisca me errou. Erramos sempre. Erramos sempre porque somos humanos. Mas também temos uma capacidade imensa de amar. Bernardo. Perdão e a sua mãe. Cândida. Cândida. Mãe. Minha mãe. Eu sabia, eu sabia Eu queria que a senhora não me esqueça da minha pessoa. Bom, eu já teria esquecido, mas o seu tio vai custear as despesas. Meu tio? O meu tio abriu a mão? Meu Deus do céu, o teto vai cair! Bom, eu farei o que puder para que possa responder ao processo de liberdade. Assine. É uma procuração. É para que eu possa defendê-lo. Doutor, poderia aguardar o resultado do habeas corpus antes de removê-lo para outra cidade? Eu não deveria, porque o safado não merece. Mas eu vou esperar em atenção à sua pessoa. Eu agradeço muito, doutor. Agora eu vou. Passar bem. Por favor. Quem diria, hein, delegado interino? Meu tio pagando por mim. Sebastião, o cônjuge só vai pagar as despesas com os papéis. A doutora Sofia vai trabalhar de graça para libertá-la. Delegado interino, fica. Mas eu achei que ela não me suportasse. O ódio é próximo do amor. É o meu caso. A senhorita Olga vive brigando comigo. Mas, no fundo, me ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Bárbara! Recebi teu telegrama. Já sei, ia fugir de novo consigo. Não, não foi por isso que eu pedi a sua ajuda. Ah não? Então por que foi? É, é que eu me lembrei que era você quem pintava os cartazes do circo. Mas dona Bárbara, agora eu começo a entender o seu plano. É isso mesmo, Olga querida. É, palhaço meu amigo, eu preciso que você pinte um retrato. Um retrato muito especial. Retrato? Aqui é retrato. Bem, então eu vou precisar de um retrato dessa pessoa. Eu posso arrumar isso. E vou precisar também de uma tela e tinta a óleo. Tinta a óleo? É, porque os cartazes que eu faço aqui no circo é tudo com tinta comum. O que vocês estão me pedindo já é um retrato mais elaborado. Eu vou precisar de tinta a óleo, que eu não tenho aqui, né? Eu dou um jeito de comprar. Não tem que ser secreto. Você não falou que era segredo. Se você for comprar, eles vão descobrir que nem dois e dois são quatro. Palhaço! Se eu arrumar as tintas, você pinta o retrato que a dona Bárbara pediu? Pinto. Pinto. Isso pra mim é fácil. Eu pinto os retratos dos artistas aqui do circo. É mais um dom que eu tenho. Ah, pois então eu vou arrumar. Disso depende da minha felicidade. Eu? Eu tenho jeito de quem tem ciúmes. Você tem exatamente o jeito de quem tá morrendo de ciúmes. Olha, eu sei que o Miguel ama Ana Francisco. Tá certo. Eu confio na Ana Francisco. Agora eu vou me sentir muito melhor quando o Miguel for embora daqui. Porque aí acaba com todos esses meus ciúmes. Miguel, eu sei que já estava para partir, mas se puder ficar mais algum tempo, pode ajudar a Márcia a vender bombons, arrumar novos clientes. É claro que eu fico. Eu não posso recusar um pedido como esse. Eu não tinha ideia de que a fábrica estava numa situação tão ruim. E também... Miguel, eu lamento abusar da tua amizade. Aninha, não é abuso nenhum. Sabe que estou ao seu lado. Eu sei. Dona Josipiá, eu não entendi muito bem. Por que a senhora quis ficar aqui na fábrica de nós? Ah, Timóteo. Eu quis ficar porque... Por que não tem onde cair morta, Timóteo? Para você não, né? Para o bicho da minha vida, sua caipirona. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem ficou, há de trabalhar dobrado. Que nós temos que fazer bombom, nós temos que fazer bolo, e temos que dar conta do serviço. Mexe o tacho. Mexe o tacho, Dona Josipiá. Mexe o tacho. Mexe, mexe, mexe. Não come, mexe. Mexe o tacho. Mexe. 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 Márcia. Hum? Márcia, você está em outro mundo, Márcia? Eu estou pensando aí que... Que é tanto problema, né? Bom, vou indo para procurar mais cliente para vender mais. Aninha está pedindo para que o Miguel fique mais tempo? Danilo, eu fiz uma reunião para falar dos problemas da fábrica. E boa parte dos funcionários resolveu ir embora. Só ficaram a minha família e os funcionários mais fiéis. Miguel, você não estava terminando de consertar o seu balão? Danilo, eu não posso abandonar a Aninha em uma situação tão difícil. De agora em diante eu vou ajudar em tudo. Até na cozinha. Se for preciso eu mexo até o tacho. Até eu. Até eu vou se me ensinar, Ana. A Dona Ana Francisca me recebeu de braços abertos. Farei o que puder para ajudar. Mas logo terei que pedir uma licença. Vou me casar. Casar? Com o Maurício, o neto do Conde Claus. Você vai virar condessa? Nem pensei nisso. Mas eu gosto dele. E ele de mim. Bem, vou tratar da papelada dos funcionários que se demitiram. Até a Selma desencalhou. Mas todo mundo desencalha, menos eu. Não perca as esperanças, Roseli. Tem um chinelo velho para um pé cansado. Mas eu não quero um chinelo velho. Mas também não precisa ser tão novo. Por que não me pediu um empréstimo, Aninha? Eu sei que o teu pai é fazendeiro e que tem boa condição. Mas o dinheiro da colheita desse ano é para plantar novamente. É dinheiro que entra e sai. E eu acho que as dívidas da fábrica são bem maiores do que pensa Danilo. Eu sei que as dívidas da fábrica são grandes. Você está até vendendo suas joias. E eu vou vender a propriedade na Argentina também. Danilo, os meus bombons estão vendendo cada vez mais. É uma fase difícil. Mas eu vou passar. E quem ficar na fábrica vai ganhar junto comigo. Eu sei, Aninha, mas... Eu sei que ficou triste por eu ter pedido para o Miguel ficar. É por causa dele que está tão nervoso, não é? Olha, eu só sei que você sempre dá um jeito de deixar o Miguel perto de você. Danilo, você tinha prometido não ter mais ciúmes. Mas ele parece um carrapato, não desgruda de você. Danilo, por favor... Não deixe o ciúme destruir o que é tão lindo entre nós dois. Uhum. 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 Dona Carmen, para mim é uma honra ser recebido aqui pela senhora no seu quarto. Me faz sentir como se fizesse parte da família. Mas... Mas... É como se eu... Você era da família, Miguel. Eu até que gostava porque... Você é um amebã. Aí você não devia ficar. Você devia ir embora. A senhora não quer que eu fique. Por eu, Miguel. Você ficava o tempo inteiro. Eu ficava a vida inteira, Miguel. Mas eu sei porque que você tá ficando. Você tá ficando porque... Porque a Aninha pediu. Sim. A Aninha pediu e não me custa nada ajudar ela mais um pouco. Miguel. Você não ganha nessa velha. Não, Miguel. Você gosta da Aninha. Você gosta da Aninha. Assim como um homem gosta de uma mulher, né? Dona Carmen. Eu não vou ficar escondendo os meus sentimentos. Mas... Mas eu sei, Miguel. Mas eu sei. Mas ela acabou com o Danilo. Você não vai ter perto do Danilo. O Danilo não vai ter paz. Mas se o Danilo não tem confiança nela, ele não merece ficar com a Aninha. Se ele é capaz de destruir um amor tão bonito por ciúme... Um ciúme sem motivo. Oh, oh. Miguel. Escuta aí. Escuta aí. Oh, Aninha. Quando tá com a minhoca na cabeça, ele acha o motivo. Se você continuar aqui perto da Aninha, o Danilo vai achar o motivo e você vai acabar separando os dois. Mas... Dona Carmen... A Aninha precisa de mim para salvar a fábrica. Eu sei, Miguel. Eu sei. Você vai ficar aqui até o último tiquinho de esperança, não é? Se o Danilo provar que não merece a Aninha, eu quero estar aqui. Pra ela saber que pode contar comigo. Que pode voar comigo para as nuvens do céu, se quiser. Olha, Miguel. Eu só espero que você, com tanto amor, com tanta bondade, com tanta honestidade, que eu sei que você é um nervo. É bom. Você não prejudica o casamento da Aninha. Olha... Daniel tá com ciúme. E homem com ciúme vira bicho. Ah, o cheiro da liberdade. Maravilha. Mas nós precisamos comemorar. Vamos estourar um champanhe. Só por curiosidade, quem vai pagar a conta? Doutora, eu acabei de sair da prisão, não é? A senhora poderia descontar dos seus honorários. Pois então, nada de champanhe, nem de jantar. Porque eu só cobrei as taxas legais, que o seu tio só aceitou pagar depois de reclamar muito. Como assim? Quer dizer que a senhora não cobrou pelos seus serviços? Não. Eu abri uma exceção. Doutora, que gentileza. Olha, se a senhora não fosse tão brava, eu lhe só pecava um beijinho. Se tentar me beijar, eu grito. Eu faço uma nova denúncia e você volta pra prisão. Ah, Maurício, eu estava com tanta saudade de você e seu avô também. Até comprou linguiça. É, estou vendo. É dia de festa? Linguiça? É só pra festa? Minha filha, quando eu tenho o rosto pra botar na sopa, já é demais. Cala a boca. Graças a Deus você pagou as entradas, Ivete. Ainda não recebi o salário desse mês. Eu sei que a fábrica não está bem das pernas, mas o senhor perfeito me deu um aumento. Hum, então você também deve ser muito eficiente. Não sabe como sou eficiente, Roseli. Veja, Roseli. E eu, doutor Paulo, nunca desfrutava da Gigi? Só faltava essa. Mas isso não fica assim, não. Toma. Doutor Paulo, posso saber o que faz com esse corrimão de todo mundo passa a mão? Não, não, não. Aqui, ó. Acho que nosso lugar é aqui, nas cadeiras. Não, não, Marcia. Marcia, não é aí, não. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar aí. Então, eu comprei lá em cima. O que é? Mas eu? Eu empuleirada aí nessa arquibancada. Marcia, Marcia, nós não somos ricos, Marcia. Ah, meu bem, mas nós somos chiques. Perdão. E eu aqui nesse galinheiro? Acho que dá pra aproveitar as oportunidades. Marcia, mas o que é que você tá falando? Que eu não tô gostando nem maticadinho assim. Ah, não, 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 não. Ah, lá. Ah, lá o colar que a primeira dama tá usando. Ah, aquilo é joia. É, é joia de verdade mesmo. Olha, Marcia, e eu não sei, viu? E a joia, se não é joia. E depois, se botar um pedaço de vidro e estiver brilhando, tá bom. Nada de beijos e nem de pegar na minha mão. Senhora Itauga, vamos nos casar. Por que foge de mim? Peixoto. Delegado Peixoto. Antes de nos casarmos, será que cumprir o que me prometeu? Mas eu já disse, eu faço o que quiser. Quero que arrume um carro grande e fechado. Um carro grande e fechado? Pra quê? Para transportar um quadro. Um retrato. Um retrato. É só isso? É fácil. Eu arrumo uma viatura da polícia. É só isso o que a senhorita quer? Eu pensei que fosse uma coisa mais difícil. Transportar um retrato é fácil. Terá que transportar e depois... pendurar numa certa parede. Atalha. Atalha. Você não foi jantar por quê? Eu estive pensando, dona Carmen. A minha vida é uma cruz. Não tem ninguém pra levar eu pro circo. Daya, você é grande, você não é criança pra ir no circo, Daya. Mas o Timóteo levou a Márcia. Todo mundo tá se ajeitando, menos eu, dona Carmen. Dona Carmen, será que a minha cruz é essa de ficar sozinha? Daya, escuta aí, Daya, que cada um tem seu destino. Você tem que se conformar. Dona Carmen, eu queria tanto um par de cenoura pra eu, pra eu lavar, Dona Carmen. Que vida, que vida, Dona Carmen. Eu esperei tanto por esse filho, Margot. Eu não vou suportar perder. Quase na hora de nascer. Sabe, se fosse menina, eu ia ensiná-lo a jogar futebol. Se fosse menina, eu seria uma bonequinha. Eu sei o que é ter um filho e amá-lo. Porque eu amei você, meu filho. Desde o primeiro momento que eu soube que eu estava te esperando. Eu sonho com o nascimento dessa criança. E sei que você, na verdade, não ama a graça. Sempre gostou da irmã dela, Selina, que é um anjo. Mas eu vou tentar salvar o meu casamento, Margot. Eu faço tudo, eu faço qualquer coisa por essa criança. Temos que esperar o melhor, meu filho. Eu sei. Mas parece que o médico não deu muita esperança. Mas, Margot, e aquela mulher? Aquela mulher que o Beto foi procurar em outra cidade? Não tem notícia nenhuma ainda. Não mandou notícia nenhuma. Tomara que ele consiga encontrá-la. Eu só sabia do endereço antigo. Mas, Guilherme, eu vou ficar dia e noite ao lado da graça. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Não se preocupe. Agiu muito bem, Lili. Eu aprendi muito a sua olasa, doutor. Não sabe como eu lamento ter sido despedida. Eu também lamento. Lili. Vamos dar uma volta? Eu não devia te perdoar, nem falar com você. Se fez de pura, disse que nunca tinha viajado e, no entanto, já tinha rodado pela cidade toda. Essa eu não fiz por mal. O senhor veio de fora e eu queria que me respeitasse. Já que aqui já era muito falada. ainda gosta do Danilo? Não. Ele era... uma fantasia. doutor... eu aprendi a... a reconhecer as suas qualidades. Eu sinto muita falta do senhor. eu também sinto... muita falta de você, Lili. Quer voltar a trabalhar comigo no consultório? Não. não... mas eu pensei que... eu quero casar com o senhor. E se me quiser, prometo ser uma boa esposa e muito fiel. acha que fica bem a mulher pedir o homem em casamento, Lili? Ai, doutor... se eu não pedisse, o senhor não se decidiria nunca. Diga. Casa ou não casa? Caso. Caso, sim. Mas vamos casar na surdina e outra cidade. Porque se não, na hora que o padre perguntar se alguém sabe de alguma coisa contra, a igreja inteira vai se levantar. Ai, querida. Mas terá que ser um exemplo de fidelidade. O senhor não sabe o quanto eu serei fiel. Muito fiel.